Passamos ao lote número 6, é um Volkswagen, é um Gol 1.0, 2021 modelo 2022, Gol, lote número 6, eu inicio nesse Gol com ofertas para 41 mil. 41 mil reais pelo Volkswagen Gol 1.0, 2021 modelo 2022, é um veículo com ar, vidro, direção, é o lote número 6, eu tenho uma oferta para 41 mil e preciso evoluir ainda mais. 41 mil eu tenho uma oferta, mas ainda é condicional, alguém mais sem interesse em fazer uma oferta superior a 41 mil pelo Gol, 41 eu tenho uma oferta, mas 41 e 500, 41 e 500, 42 e 500 no online, 42 e 500 entrou online para 42 e 500, 42 e 500, 42 e 500, 43, 43 mil, 43, 43, 43 mil reais pelo Volkswagen Gol 1.0, eu tenho um lance para 44 no online, 44 mil, 44 mil, 44 mil eu tenho uma oferta pelo Gol e estou autorizado a venda para o 44, 44 mil reais no Gol, lote número 6, eu tenho uma oferta 44 e já posso vender, 44 mil, uma, 44 mil reais no Gol, duas, 44 mil, é venda. Passamos ao lote 25, Hyundai, um Tucson GLS 2015, modelo 2016, Tucson, lote 25 no nosso pregão, eu inicio no Tucson com ofertas para 37 mil e 600, eu tenho nessa Tucson que está aí chegando, funcionando, é uma Tucson GLS B 2015, modelo 2016, um veículo completo com ar, vidro, direção, câmera automático, é o lote 25, eu tenho 37 mil e 100, 38 e 100, 38 mil e 100, desculpe, eu tenho 38 mil e 100, 38 mil e 100 nessa Hyundai Tucson, lote 25, eu tenho 38 mil e 100, 38 mil e 100 pela Tucson, eu tenho uma oferta, 38 mil e 100, 38 mil e 100, 38 mil e 100 eu tenho uma oferta pela Tucson, mas precisa evoluir mais. R$ 38.600 eu tenho uma oferta, vou pegar o lance condicional. R$ 38.600, R$ 38.600, R$ 38.600 eu tenho uma oferta online, eu tenho R$ 39.600, R$ 39.600, R$ 39.600 pelo Hyundai Tucson, 2015, 2016, é o lote 25 nosso pregão, eu tenho R$ 39.600 e preciso evoluir ainda mais. R$ 40.100, R$ 40.100 no Hyundai Tucson, eu tenho R$ 40.600. R$ 40.600 eu tenho uma oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda. Alguém mais que tem interesse em fazer alguma oferta superior a R$ 40.600 pelo Tucson? R$ 40.600 eu tenho uma oferta pelo lote 25, vou pegar o lance condicional. Alguém mais que tem interesse em fazer alguma oferta superior a R$ 40.600 nessa Hyundai Tucson, 2015 para 2016, alguma oferta superior a R$ 40.600? Vou pegar o lance condicional, R$ 41.100, R$ 41.100, R$ 41.100, eu tenho R$ 41.600, R$ 41.600, R$ 41.600 pela Tucson, eu tenho alguma oferta e preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda. R$ 41.600 no Hyundai Tucson, eu tenho R$ 42.100 e estou autorizado a venda. R$ 42.100, eu tenho alguma oferta pelo lote 25 e já posso vender. R$ 42.100. Alguém mais? R$ 42.600. R$ 42.600. R$ 42.600 pelo Hyundai Tucson, lote 25. R$ 42.600, R$ 42.600, R$ 42.600, senhores. Alguém mais? R$ 42.600. Vendido. Na sequência do lote 26, é Ford K S1.0 2019, modelo 2020, K, lote 26. Eu inicio no Ford K com R$ 34.500. R$ 34.500 pelo Ford K S1.0 2019, modelo 2020, lote 26. Nosso pregão tem o R$ 35.000. Agora eu tenho uma oferta nesse Ford K que está aí funcionando na tela dos senhores. Vou lançar para R$ 35.000. R$ 35.500, R$ 35.500, R$ 35.500 pelo Ford K S1.0.0. Eu tenho R$ 35.500, R$ 35.500, R$ 35.500, R$ 35.500. R$ 35.500 pelo Ford K eu tenho e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda. R$ 35.500 ao lote 26, eu tenho uma oferta para R$ 35.500 e preciso evoluir mais. Alguém mais? Se interesse, faz alguma oferta superior a R$ 35.500 nesse Ford K S1.0 2019, modelo 2020, eu tenho agora uma oferta para R$ 36.000. R$ 36.000. R$ 36.000 pelo Ford K S1.0 2018,00 eu tenho uma oferta para R$ 36.000.0? R$ 36.000, R$ 36.000, R$ 36.000, R$ 36.000,00. R$ 36.000,00 pelo lote 26. Alguém mais? Se interesse, faz alguma oferta superior a R$ 36.000? R$ 36.000, eu tenho e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda. R$ 36.500 é o lance. Agora eu tenho R$ 36.500 e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. Preciso de mais um lance para autorizar a venda desse Ford Ka Lote 26, eu tenho 36 e 500 Mas ainda é condicional, eu tenho agora 37 e já posso vender 37 mil reais pelo Ford Ka eu tenho E estou autorizado a venda Alguém mais sem interesse no Ford Ka? 37 mil Uma 37 mil reais pelo Ford Ka SE Duas 37 mil reais Alguém mais? 37 mil É venda O lote número 35 foi reteado, senhores vamos para o lote número 36 O lote 36 nós temos um Ford Ka SE Animo modelo 2019 Senhores, eu tenho uma oferta de 31 mil e 400 31 mil e 400 e quanto mais, senhores eu tenho 31 mil e 400 31 mil e 400, senhores eu tenho a Ford Ka SE Animo modelo 2019, eu tenho agora 31 mil e 900 31 mil e 900 e quanto mais, senhores eu tenho 31 mil e 900 Eu tenho 32 mil e 400 32 mil e 400 e quanto mais, senhores eu tenho 32 mil e 400 Eu tenho 32 mil e 900 32 mil e 900 eu tenho 33 mil e 400 33 mil e 400 e quanto mais, senhores eu tenho 33 mil e 400 Eu tenho 33 mil e 900 33 mil e 900 eu tenho 34 mil e 400 34 mil e 400, senhores eu tenho e já posso vender 34.400, senhores, eu estou autorizado a venda, eu tenho agora 34.900 34.900, eu tenho 35.400 35.400, senhores, e quanto mais eu tenho agora 35.900 35.900, senhores, eu tenho e vou vender 35.900, eu tenho agora 36.400 36.400, e quanto mais eu tenho 36.400 36.400, senhores, eu tenho e vou vender 36.400 36.400, eu tenho agora 36.900 36.900, e quanto mais, senhores, eu tenho 36.900 36.900 36.900, uma 36.900, senhores, eu tenho e vou vender Ford KS, eu tenho agora 37.400 37.400, e quanto mais, senhores, eu tenho 37.400 37.400, uma 37.400, eu tenho agora 37.900 37.900, e quanto mais eu tenho 37.900 37.900, uma 37.900, uma 37.900, senhores, eu tenho e vou vender Ford KS, ano e modelo 2019 37.900 2 37.900, senhores, alguém mais 37.900, vendido Vamos para o lote número 38, senhores 38, nós temos um Honda Civic SE Era em 2008, modelo 2008 Tem uma oferta de 34.200 34.200, e quanto mais, senhor, eu tenho 34.700 34.700, e quanto mais, eu tenho 34.700 34.700, senhores, eu tenho e a Honda Civic SE Era em modelo 2008 34.700, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 34.700, senhores, eu tenho agora 34.000 35.200 no online 35.700, pode ser? 35.700 é do senhor 35.700, e quanto mais, eu tenho 35.700 35.700, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 35.700, uma 36.200 36.200, oferta online 36.200 36.200, senhores, eu tenho agora 36.700 É Honda Civic SE, senhores Ani o modelo 2008 Tem agora oferta de 37.200 37.200, e quanto mais, eu tenho 37.700 37.700, e quanto mais, eu tenho 37.700 37.700, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda 37.700, e agora 38.200 38.200, e quanto mais, eu tenho 38.200 38.200, é Honda Civic SE, eu tenho 38.700 38.700 38.700, uma 39.700, tenho 39.200 39.200, oferta presencial, tenho 39.200 39.200 39.200, uma 39.700 39.700, oferta online, tenho 39.700 39.700, senhores, eu tenho e vou vender 39.700, oferta online Uma 39.700, eu tenho 40.200 40.200, e quanto mais, eu tenho 40.200 40.200, 40.200 40.200, 40.200, senhores, eu vou vender 40.200, uma 40.200, senhores, eu tenho e vou vender Honda Civic SE, 40.200 40.700 40.700, outra oferta online, eu tenho 40.700 40.700, uma 40.700, eu tenho 41.200 41.200, oferta presencial, tenho 41.200 41.200, senhores, eu tenho e vou vender 41.200 41.200, uma 41.200, senhores, eu tenho e vou vender Honda Civic SE, 41.200 41.200 41.200, senhores, alguém mais 41.200 Soferta Vamos para o lote número 41, nós temos um Renault Quid Zen Quid Zen Ano 2019, modelo 2020 Quanto com a senhora, os prece Quid, senhores, tenho já oferta De 25.700 25.700, de quanto mais, senhores, eu tenho 25.700 25.700, 25.700 25.700, senhores, eu tenho e Renault Quid Zen Era em 2019, modelo 2020 25.700, senhores, eu tenho e por enquanto oferta condicional 25.700, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar a oferta condicional de 25.700 É a Renault Quid Zen Era em 2019, modelo 2020 Entrou e oferta de 26.200 Agora 26.200, e quanto mais, senhores, eu tenho 26.200 26.200, 26.200 26.200, senhores, eu tenho e vou pegar a oferta condicional de 26.200 26.200, senhores, alguém mais? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar a oferta condicional de 26.200 É a Renault Quid Zen Era em 2019, modelo 2020 Eu tenho agora 26.700 26.700, e quanto mais, eu tenho 26.700 26.700, senhores, eu ainda preciso vir um pouquinho mais 26.700, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar a oferta condicional de 26.700 Renault Quid Zen Era em 2019, modelo 2020 26.700, condicional, alguém mais tem interesse? 26.200, 27.200, entrou online 27.200 online 27.200, tenho 27.800 27.700, 27.700, de quanto mais, eu tenho 27.700 27.700, senhores, eu ainda preciso vir um pouquinho mais 27.700, eu vou pegar a oferta condicional 27.700, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar a oferta condicional de 27.700 28.700, Renault Quid Zen Era em 2019, modelo 2020 Tem agora 28.200 28.200, senhores, eu tenho, se entrar mais uma oferta Eu já posso vender 28.200 é condicional por enquanto, mas entrando mais um lance, fica autorizada a venda 28.200, condicional, eu tenho 28.700 agora 28.700, eu estou autorizado a venda 28.700, senhores, eu vou vender 28.700, uma 28.700, senhores, eu tenho, vou vender a Renault Quid Zen 28.700, eu tenho agora 29.200 29.200, e quanto mais, senhores, eu tenho 29.200 29.200, uma 29.200, senhores, eu tenho, vou vender a Renault Quid Zen 29.200, duas 29.200, senhores, alguém mais 29.200 Vendido Vamos para o lote número 51, nós temos o Mitz Subiche Pajero GLS Era em 2008, modelo 2008 Quanto custamos para essa Pajero, senhores, quanto oferecem por ela Quanto custamos para essa Pajero, posso pegar ofertas a partir de 36.000, senhores Aceitando ofertas superiores a 36.000, é Mitz Subiche Pajero Era em 2008, modelo 2008 Aceitando ofertas superiores a 36.000, eu tenho 36.500 36.500, e quanto mais, eu tenho 36.500 36.500, 36.500 Tenho 37.000, 37.500 37.500, e quanto mais, eu tenho 37.500 37.500, senhores, Mitz Subiche Pajero, ano 2008 Mandei em 2008, eu tenho agora 38.000 38.500 38.500, eu tenho 39 39.000, quanto mais, senhores, eu tenho 39.000 39.000, sua oferta 39.000, quanto mais, senhores, eu tenho 39.500 39.500, eu tenho 40 40, 40, 40, 40 40 mil, entrou online, pode ser 40.500 40.500 40.500 também tem oferta online Também online, 40.500 40.500, eu tenho 41 41, 41, 41, 41 41 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda 41 mil, senhores, eu já posso vender Eu tenho agora 41.500 41.500, e quanto mais, eu tenho 41.500 41.500, uma 42 42, 42, 42, 42 42 mil, e quanto mais, eu tenho 42.000 presencial 42 mil, e quanto mais, eu tenho 42.000 42.500 42.500, e quanto mais, eu tenho 42.500 43, 43, 43, 43 43.000, e quanto mais, eu tenho 43.000 43.000, uma 43.000, eu tenho 43.500 43.500, e quanto mais, eu tenho 43.500 43.500, uma 43.500, senhores, eu tenho Mitsubishi e Pajero 43.500 Duas 43.500, senhores, alguém mais 44.000, 44.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 44.000 44, 44 44.000, uma 44.000, senhores, eu tenho, vou vender, eu tenho agora 44.500 44.500 44.500, uma 44.500, oferta online, senhores 44.500 Duas 44.500, senhores, alguém mais? 44.500 44.500, vendido online O próximo lote 83 é um Ford K SE 1.019 e 20 K lote 83, eu inicio no Ford K com 33.900 33.900 pelo Ford K SE 1.0 2019 pelo 2020 é lote 83 por 33.900 33.900 no Ford K eu tenho, mas preciso evoluir mais 34.400 34.400 34.400 No Ford K eu tenho uma oferta 34.400, mas ainda é condicional Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 34.400 pelo Ford K? Algum interessado no lote 83? Algum interessado no lote 83? 34.400 é o lance Alguém mais? 34.900 34.900 34.900 34.900 no Ford K SE 1.019 e 20 A oferta nesse Ford K precisa evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda Alguém mais se interessa no lote 83? Algum interessado? Alguma oferta superior a 34.900 pelo K? Pode ser, pode ser condicional? Está bem próximo, pode ser? Não? Podemos pegar 34.900 condicional? Pode ser? Já vamos conversar? Pode ser? 34.900 condicional Vamos ao lote 90, um Ford Fiesta 1.5 LS Ano modelo 2014 Fiesta lote 90, eu inicio no Fiesta com 18.900 18.900 pelo Ford Fiesta Lance? 19.400 19.400 19.400 pelo Ford Fiesta Tenho uma oferta para 19.400 no lote 90 19.400 é o lance Nesse Ford Fiesta 1.5 Ano modelo 2014, eu tenho 19.400 E preciso evoluir mais Vamos para 19.900 Eu tenho no online 19.900 é online 19.900 está no online, eu tenho 19.900 Vamos para 20.500 20.500 20.500 pelo Fiesta lote 90 Eu tenho uma oferta para 20.500 20.500, 20.500 20.500 pelo Ford Fiesta Eu tenho e preciso evoluir apenas mais um lance para poder vender 21.000 é online 21.000 está no online, eu tenho 21 21, 21, 21, 21 21.000 reais pelo Ford Fiesta lote 90 Senhores, 21.500 21.500 21.500, agora eu tenho pelo lote 90 21.500 21.500, 21.500 Alguém mais sem interesse pelo Fiesta? 22 22.000 é online 22.000, 22.000, 22.000 Uma 22.500 22.500 22.500 pelo Fiesta lote 90 Eu tenho 22.500 e vou vender Alguém mais sem interesse pelo Fiesta? 22.500 eu tenho 23 23.000 no online 23.000 reais lance online pelo Fiesta Eu tenho 23 Uma 23.000 reais no Fiesta lote 90 Eu tenho 23.500 23.500 23.500 pelo Ford Fiesta lote 90 Eu tenho 23.500 Uma 23.500 pelo Ford Fiesta Duas 23.500 Senhores Alguém mais? 23.500 Souferta 24.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000